Foi o primeiro treinamento tático em campo reduzido com as linhas de compactação comandado por Tite no centro de treinamento Joaquim Grava. O Corinthians se prepara para enfrentar o Atlético Mineiro. É o encontro da melhor defesa, o Corinthians só sofreu oito gols até aqui, não sofreu nenhum nos últimos quatro jogos contra o Galo. Melhor ataque da competição. Se o Corinthians vencer a partida, pode até ser líder alterno da próxima rodada. Precisa pontuar para continuar entre os quatro primeiros a zona de classificação para Libertadores. Treinamento não contou com Wagner Lobb, ficou na academia fazendo um reforço muscular. Ainda é dúvida para o jogo. Hildo foi escalado para o lugar do Jadson suspenso. Danilo fez a função de falso centroavante e no gol uma alteração já confirmada. Cássio com tendinite na coxa esquerda está fora, será substituído por Walter. Poucas oportunidades, só cinco jogos em todo ano terá uma grande chance. A gente tem que chegar e tem que dar contra o recado, né? Claro que a gente acaba tendo um pouco mais de tranquilidade para o trabalho do dia a dia. Eu acho que ao decorrer da semana, do decorrer do mês, do tempo que eu estou aqui dentro também, de algumas frias que eu acabei pegando, frias boas para mim, né? Então eu acho que isso aí acaba dando experiência para poder entrar e poder sair um resultado positivo. Nas vezes que Walter foi aproveitado nesta temporada, se deu bem. Não sofreu nenhum gol quando substituiu o Cássio expulso no Clássico contra o Palmeiras. Vitória por 1x0 no Campeonato Paulista. E quando o Cássio se machucou, entrando no segundo tempo para o jogo contra o Flamengo. 3x0 a vitória na última rodada no Rio de Janeiro. Essas devem ser as principais mudanças para o Corinthians tentar vencer a quinta seguida em comando de campo neste Campeonato Brasileiro.